Música Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, estamos aqui no Teatro do Bourbon Country em Porto Alegre para o lançamento da 32ª edição do Festi-Queijo em Carlos Barbosa. A partir de agora vamos realizar diversas entrevistas com as pessoas que estão aqui divulgando este evento que não é só de Carlos Barbosa, mas sim de toda a Serra Gaúcha, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, se acomoda aí e vem comigo assistir esse Acontece que está super delicioso porque vamos falar de gastronomia, vamos falar de vinhos, de espumantes, tudo isso que a gente vai encontrar lá em Carlos Barbosa, na 32ª edição do Festi-Queijo. Vem comigo! Música Nossa conversa agora é com o nosso gerente de vendas de utilidades região sul da Tramontina, Glovis Gusso, que está aqui prestigiando o lançamento dessa festa tradicional, sempre apoiou os principais eventos. Tudo bem? Prazer em rever o amigo. Prazer também, Cláudio. Tudo bem? Boa noite a todos. Não tem como não estar aqui, né? Primeiro porque eu sou natural de Carlos Barbosa, que é a terra lá do queijo, da faca e do queijo, né? E também porque eu faço parte da Tramontina, né? Então não tem como deixar de prestigiar um evento desses, que é uma festa tradicional e importante pra Serra Gaúcha, né? E que se tornou uma referência, inclusive, nessa linha de gastronomia e entretenimento. Então é muito honrado em estar aqui também. Aproveitando, Clóvis, nessa questão de grandes indústrias saindo de uma cidade promissora, que é a Carlos Barbosa? Sim, Carlos Barbosa tem muitas indústrias. A Tramontina é uma delas, mas temos duas centenárias, inclusive, em Carlos Barbosa, né? Temos a Santa Clara, que também é outra grande empresa. E temos outras empresas locais também. Mas é um berço da indústria ali, né? Então, Carlos Barbosa tem um destaque bom, importante na economia. E no ramo metalúrgico, principalmente, né? Que é a origem de todas as nossas indústrias aí. Muito bem. A Tramontina cada vez mais conquistando clientes. Na verdade, eu costumo dizer que a Tramontina supri necessidades dos clientes. Quando o cliente tem uma necessidade, a Tramontina vai lá, cria o produto pra suprir essa necessidade. É um desafio constante, né? Mas nós estamos num momento um pouco crítico aí pra todas as empresas, né? A economia nossa não está como a gente imaginou que fosse estar. Mas nós estamos andando, né? Todas as nossas operações funcionando. Muitos desafios pela frente. Não deixamos de lançar produtos, né? Estamos fazendo eventos. Estamos participando de feiras. Então, várias feiras participando. Esse ano, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos participar pela primeira vez da Expo Agas. Que é também um... Era uma demanda antiga nossa e nós vamos fazer essa participação esse ano. Onde a gente vai dar um foco maior pra linha de utilidades. Que é o segmento que mais representa também no autosserviço. Então, vamos participar da Expo Agas. Mas na semana passada participamos em São Paulo. A nossa equipe lá de São Paulo participou da APAS. Que é a maior feira de supermercadistas do Brasil. Foi muito bom. A Tramontina se apresentou muito bem. Enfim, desafios temos bastante. Dificuldades existem, mas nós não paramos. É isso aí que tu dissesse. Temos que continuar andando pra frente, né? Muito bem. Prazer em estar contigo aqui nesse evento de extrema importância. Pra cidade de Carlos Barbosa. Mantendo uma tradição, 32ª edição já. E a Tramontina é parceira na realização desse grande evento do município. Isso aí. Tramontina parceira. E convidamos a todos pra participarem do Festiqueijo, né? Não deixem de prestijar. Todos vão gostar muito. Obrigado. Clóvis Gusso conversando conosco. Tramontina. Na noite especial aqui de lançamento da Festiqueijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.